Nós estamos em Ponte Alta do Tocantins, nas portas do Jalapão. Muitas expedições para o Jalapão começam ou terminam aqui. Então, já deixa o like no vídeo que hoje vamos apresentar para você uma acampada perfeita para descansar as águas do Jalapão. Siga o lobo, siga a Guará! Olá, meu nome é Paula Segala e você está no canal do Fototrilha e da Guará Expedições, o nosso projeto de viagens por terra. Após dias andando, a nossa parada final é na pousada Águas do Jalapão. Pousada? É isso mesmo! Uma pousada onde se pode acampar. Quem está acampando aqui pode utilizar toda a estrutura da pousada, como restaurante, café da manhã e piscina. Mas o que amamos mesmo é essa área. Em meio às veredas, essas deliciosas piscinas naturais. A pousada está melhorando ainda mais a área de acampamento. O que era bom vai ficar ainda melhor. Gostou? Nós adoramos! Então deixa aí nos comentários uma acampada perfeita. Quem sabe nós acampamos por lá. Não esqueça também de nos seguir no Instagram e no Facebook. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!